em Políticas Afirmativas, Ilda Gomes. E Mateus, que é o nosso representante da APG. Mateus Rodrigues da Silva, da Associação de Pós-Graduandos da Fiocruz. Obrigada, Mateus. E a gente já passa a palavra para o Mateus. Oi, gente. Bom dia a todos, a todas e todes. Bom dia a todos da mesa também. Em primeiro lugar, eu queria desejar as boas-vindas para todos os estudantes. Desejar as boas-vindas para todos os estudantes pretos e pardos aqui presentes. Desejar as boas-vindas para todos os estudantes e pardos aqui presentes. Desejar as boas-vindas para todas as mulheres e estudantes aqui presentes. Desejar as boas-vindas para todos que não são da cidade do Rio de Janeiro, todos que não são do estado do Rio de Janeiro e todos que não são do Brasil. Desejar as boas-vindas para todos os estudantes, sejam muito bem-vindos à Fiocruz. Eu queria começar me apresentando também. Eu sou o Mateus, eu sou do setor de educação da APG. A APG é a Associação de Pós-Graduandos aqui da Fiocruz. Existem várias APGs dentro da Fiocruz. Eu estou falando em nome da APG do Rio de Janeiro, assim como existem APG Ceará, APG Piauí, enfim. Nesse sentido, eu queria apresentar a APG também rapidamente para vocês, no sentido de que é um órgão representativo acadêmico dos estudantes, que ele funciona tanto no sentido de acolher demandas dos estudantes, quanto no sentido de promover políticas em parceria com a VPEC, com outros órgãos, com o CAD, que é o Centro de Apoio ao Estudante. A gente funciona no sentido de uma instância política. Existem eleições, existe uma gestão, enfim. E a gestão atual também fica muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui. Eu queria mostrar para vocês aqui, quem não pegou, mas quem já pegou, pegue de novo e mostre para o seu colega, que é a Cartilha, que foi feita em parceria também com a VPEC, que possui todas as informações com relação ao acolhimento mesmo de vocês, ao entendimento de algumas questões internas da Fiocruz, como horários, horário de ônibus, segurança, enfim, sites estratégicos para a vida acadêmica de vocês. Então, Guti, levanta para mim aí para você, para mostrar quem ela vai estar passando. Aquela ali é a Gutiely, ela também vai estar na roda de conversa, faz parte da PG também, enfim, essa aqui. E mostra também com relação à política de apoio ao estudante da Fiocruz, que é esse livreto aqui, que foi construído ao longo do ano de 2022 e ainda está em vigência, enfim. Com relação a como funciona a política de apoio ao estudante aqui na Fiocruz. Então, eu recomendo fortemente que cada um aqui leia e releia para entender os nossos direitos e os nossos deveres também aqui enquanto estudante. Eu queria só encerrar minha fala no âmbito de duas questões importantes, que é com relação à comunicação e à participação. Comunicação é no sentido de vocês não viverem, e aí eu direciono a minha fala especificamente aos estudantes aqui presentes, não passarem por esse momento, essa trajetória de vocês, tanto no mestrado quanto no doutorado. Eu nem falei nada, eu já estou no meu terceiro ano de doutorado. Eu faço doutorado aqui na COC, na Casa de Oswaldo Cruz, em História da Ciência e da Saúde, pesquisando inclusive saúde mental da população negra. Por que eu estou falando isso, com relação à comunicação? Para que vocês não vivam esse momento sozinhos. A vida acadêmica tende a ser uma vida mais solitária. A gente aqui, não sei se por coincidência ou não, está fazendo esse evento na biblioteca, que é o lugar que a gente mais frequenta. Enfim, mas que vocês passem a se comunicar com seus colegas de turma, com seus colegas de alojamento, com seus colegas da Fiocruz em geral, para que vocês não passem esse momento sozinhos. Busquem também a APG quando alguma situação difícil estiver acontecendo. Não guardem para vocês essa angústia. Enfim, verbalizem, não guardem. Então, esse é o primeiro ponto com relação à comunicação. E aí, comunicação também no sentido de dúvidas mesmo. Tipo, poxa, não entendi como funciona esse, esse e esse esquema. Não sei onde tem lugar para comer. Não sei se está tendo tiroteio aqui fora. Então, falando no bom português. São questões específicas da dinâmica do Rio de Janeiro que podem acontecer. E é bom vocês se informarem, vocês se comunicarem. Com relação agora à participação, queria também deixar importante para que vocês... Por que essa participação? Porque não só a APG, mas a própria Fiocruz é feita de estudantes. Portanto, a participação de vocês, não só nas bancas, não só nos eventos acadêmicos, ela também é importante. O que eu estou querendo dizer? A Fiocruz tem uma... Eu não sei nem contabilizar, imaginar o quanto de atividades para além de bancas e teses. Enfim, aqui dentro e lá fora. Eu acho um ponto muito específico que é o quanto a Fiocruz dialoga com as comunidades aqui fora, ao redor, enfim. Então, se informem no sentido de participar mesmo, entendeu? De estar ali ativamente na vida dessa instituição, que tanto também está preocupada com vocês. Participação também no sentido de que existem demandas específicas ainda em construção no sentido dos estudantes, demandas já conquistadas e demandas em construção. É importante mencionar isso. E sempre haverão novas. Sempre haverão novas no sentido de que, cada vez mais que a gente acolhe a diversidade, a gente acolhe as demandas específicas de cada um, novas demandas surgem. Então, eu deixo a questão da participação também para vocês. A APG tem uma gestão rotativa, então, todo ano tem eleição. Eleição acontece, o período eleitoral, enfim, acontece mais ou menos a partir de julho e vai até o finalzinho de setembro, mais ou menos assim. Então, se vocês acharem que, em algum momento, gostariam de participar dessa ativamente, dessa construção dessas políticas aqui dentro da Fiocruz, se vocês acharem que podem contribuir de alguma forma, sintam-se muito bem à vontade para tanto compor conosco quanto mobilizar uma outra gestão. Isso seria também show de bola, tá bom? Então, por último, mais uma vez, sejam bem-vindos. Se tiverem alguma dúvida também, eu estou ali toda terça-feira, nesse prédio aqui da frente da Corte, tendo aula também, mas disponível para qualquer dúvida, tá bom? É isso. Obrigada. A gente que agradece, Matheus. A gente que agradece, Matheus. Com a palavra, Ilda Gomes. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu sou Ilda Gomes, sou mulher negra. Meu cabelo está trançado em formato magô, uma característica específica. São tranças presa da cabeça. Eu uso óculos, que hoje tem a hora azul. Estou com uma blusa estampada. Eu também tenho um senal, que é batizado pela comunidade turda. O meu senal é esse. Unindo o polegar e o indicador. E focando sozinhos no rosto, por causa das pintinhas, que também são características da população migra. Eu queria muito agradecer o convite, saudar a mesa, saudar todas as pessoas presentes. Agradecer muito a forma como o Matheus trata da diversidade, marcando todas as interseccionalidades aqui presentes. Então, do ponto de vista, quando a gente fala, todas as pessoas, em alguns momentos, todas as pessoas são incluídas em outros momentos, nem tão. Então, a coordenação que eu estou nesse momento à frente, junto com uma equipe maravilhosa, se chama Coordenação de Equidade, Diversidade, Inclusão e Política Affirmativa. A gente está fazendo aniversário. A gente completou um ano domingo. A gente vai ter algumas novidades ao longo desse semestre. E, para dizer que, do ponto de vista, aproveitando muito do que o Matheus falou, e o nome do evento, CETRUZ Acolhe, o objetivo e também uma das missões da CETRUZ é trabalhar nessa dimensão do acolhimento, entendendo que essa é uma instituição pública, de estado de saúde, de ciência, educação, tecnologia, serviços. E que, agora, junto com dois comitês que existem na instituição, o Comitê Proequilidade do Programa de Raça, que foi criado em 2009, o Comitê pela Acessibilidade e Inclusão e CETRUZ, que foi criado em 2017, junto com a FEDIPA, que é o nome que a gente conseguiu montar a partir desses conceitos centrais do nosso trabalho, que querem, de certa forma, continuar fortalecendo e contribuindo com a CETRUZ para esse acolhimento. do ponto de vista do acesso e das oportunidades que vocês escrevem no texto público, estamos aí nas portas da prova do texto público, do acesso ao programa de coordenação, para a implementação das atividades afirmativas, uma parceria muito próxima a fazer PAPE, com a Cristiane Machado e toda a sua equipe, no sentido de a gente ser uma instituição pioneira, onde, na implementação das atividades afirmativas, além dos 20% de vagas, que a Lei nº 2.711, de 2012, coloca como importante para o serviço público, para pessoas autodecadadas negras, que são de pardas, mas também uma portaria de 2016, que implementa as atividades afirmativas na pós-graduação. Então, a nossa instituição oferece 30% de vagas, porque a gente desagregou, e aí 20% para pessoas que estão autodecadadas negras, 7% para pessoas com deficiência e 6% para pessoas indígenas. E estamos em vistas, não é, Cris, de a gente conversar também, para que a gente consiga ampliar essas vagas. Acho que ele parou. Eu aprendi que a gente não pode bater. Não é, Cris? A gente aprendeu. Obrigada. E aí a intenção é que a gente amplie esses recortes, essas especificidades para pessoas quilombolas, para pessoas trans. E, à medida que a gente for entendendo essa diversidade, mais vagas para pessoas terem mais oportunidades. Eu acho que falhou de novo. Queria também deixar registrado... Queria também deixar registrado que nós temos, o Matheus falou da política de apoio ao estudante, duas políticas fruto do trabalho de ambos os comitês, que é a política de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência, publicada em 2019, e a recém-publicada política de equidade ético-racial e de gênero. Ambas estão na internet para serem consultadas, lidas, analisadas. As políticas precisam de acompanhamento, monitoramento, avaliação. Então, a Cedipa, junto com os dois comitês, fará isso em breve. Vou continuar. Acho que... E a ideia é que a gente também... A gente já recebeu um convite, eu não sei se foi a Nete que mandou, mas para que a gente consiga também conversar com vocês, estudantes, tanto estudantes que são estagiários dentro do programa de estágio curricular, quanto estudantes da PG, porque o nosso objetivo, enquanto Cedipa, é também contribuir com a formação nessa dimensão das relações ético-raciais, nas questões que envolvem os gêneros, e nas questões que envolvem os capacitismos, as xenofobias, enfim. Os enfrentamentos pelos quais passamos e são os eixos de trabalho da Cedipa. Então, a gente tem pessoas responsáveis por quatro eixos, a agenda institucional, que faz as conexões internas e externas com as ONGs e também com essa esfera ministerial, o eixo de enfrentamento aos racismos e xenofobias, que, no caso, não disse o nome das pessoas, mas a gente tem a Flávia Paixão à frente da agenda, Flávia Paixão, servidora pública e era da Fiocruz Bahia, e que veio se unir à nossa equipe, o enfrentamento aos racismos e xenofobias, Roseli Rocha, enfrentamentos às questões de gênero, Marina Maria, e enfrentamentos aos capacitismos, é o Leonardo Oliveira, um educador cego, que era um educador que trabalhava, já trabalhou no Museu Histórico Nacional, no Museu da Manhã, no Museu da Vita, ele tem toda uma experiência nesse conceito que a gente chama de fruição cultural, mas que, na verdade, não é para todo mundo. Então, a Cedipa está à disposição de vocês. Eu trouxe hoje, para participar desse evento também, a Nadab, que está aqui na frente, que é da equipe Agenda, moradora do território, porque a gente precisa também fazer essa interlocução, e Bárbara Aires. Vocês devem conhecer nas redes sociais, mas eu não vou contar o spoiler. E é isso, gente. Muito obrigada pelo convite, saudação à mesa, e que vocês tenham realmente uma estadia saudável, orgânica e acolhedora aqui na Fiocruz. Obrigada. Então, agora a gente vai... A gente está com um probleminha no som, gente, então é um microfone sendo compartilhado com a mesa. Pedimos que todos compreendam. A palavra agora é da Helena de Stiefeld, assessora do Centro de Relações Internacionais, o CRIS. Bom dia a todos. Bom dia à mesa. Eu represento o Centro de Relações Internacionais em Saúde. Agradeço a fala dos meus antecessores. Fala cheia de conteúdo, muito interessante. O Centro de Relações Internacionais em Saúde é parceiro da Vice-Presidência de Educação, no que tange às ações relacionadas aos estrangeiros que vêm para a Fiocruz. Eu não sei quantos estrangeiros temos hoje aqui nessa sala. Podem levantar as mãos. Os nossos alunos estrangeiros. Bem-vindos. Esse evento abrange os estrangeiros, os estudantes de outros estados e quaisquer estudantes, mas a gente dá um destaque para os estudantes estrangeiros. A Cooperação Internacional da Fiocruz é uma atividade centenária. Ela começa junto com o nascimento da Fiocruz, em 1900, e ela abrange todas as áreas da Fiocruz, incluindo a área de ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, uma atividade muito antiga, muito transversal a toda instituição. Eu tinha pensado em fazer uma apresentação, mas ficaria muito formal demais. Nós temos no site da Fiocruz, do Centro de Relações Internacionais, muito material relacionado ao Observatório de Saúde Global e Diplomacia da Saúde, que depois vocês vão ter oportunidade de conhecer. Eu acho que, na roda de conversa, depois acho que fica mais fácil a gente introduzir determinadas coisas. O nosso recado principal hoje aqui é solicitar que todos os estrangeiros presentes façam seu registro no sistema de informação do estrangeiro. Provavelmente, com certeza, vocês fizeram um registro no CIEF, que é o Sistema Acadêmico da Fiocruz, mas a gente tem um sistema particular para questões relacionadas a estrangeiros. E esse é o papel do CRIs, é tirar as dúvidas, qualquer problema relacionado à regularização, visto, questões desse tipo. Vocês procurem a gente no Centro de Relações Internacionais, para quem está aqui no campus. Ele fica atrás do castelo, e a gente está sempre lá para conversar, tirar as dúvidas, etc. Helena, obrigada pela sua... Não, acho que eu terminei, sim. Eu terminei. Não, tudo bem. Eu ia fazer uma apresentação muito formal. Você quer fazer, Helena? Não, não quero. É, a gente conversa depois. Então, é isso. Representando o Centro de Relações Internacionais relacionado a questões de estrangeiro. Regularizações, vistos, dúvidas em geral desse tipo. Obrigada. A gente que agradece, gente, desculpa, mas é Zoom, é presencial, então, às vezes, a coisa fica um pouco confusa. Então, agradecemos à Helena pela palavra, e passaremos a palavra ao Vinícius Cota, nosso coordenador de educação internacional. Olá, bom dia a todas e todos. Agradecer o convite para poder falar com vocês um pouco essa manhã, já sendo breve, mas, assim, falando da importância desse momento, eu, pelo menos, pude vivenciar um primeiro exatamente durante a pandemia, quando essa coordenação adjunta foi criada, muito em cima do programa Print, mas nós tomamos outra dimensão, e a pandemia reforçou essa história da necessidade do acolhimento, e aí eu chamaria a atenção exatamente de um desses, o encontro que houve, e, novamente, o outro aspecto a ser reforçado aqui, é esse conjunto de falas iniciais, o Matheus falando sobre a questão da importância do acolhimento, da saúde mental, que ficou muito clara a importância por conta da pandemia, e o aspecto que eu queria chamar a atenção mesmo é, então, primeiro essa junção, a gente ouviu agora a Helena falando sobre os esforços, do mandato que eles têm, justamente esse mandato da diplomacia relacionada, que inclui, então, a questão dos estudantes que estão vindo de fora, por exemplo, todo esse acolhimento que, de fato, ocorre, coordenado pela Etnet, e todo o esforço da vice-presidente da Coordenação Geral, de educação e a vice-presidência como um todo, em, de fato, dar realidade a esse acolhimento. E, por fim, chamar, então, a atenção também de um aspecto que eu queria comentar, que são as falas que a gente pôde ouvir durante todos esses anos, e reportar, principalmente, a uma que ocorreu no advento ali, realmente, da pandemia, nós tínhamos acabado de mandar um conjunto de alunos, se não me engano, quase 20 alunos para fora, e aí vocês podem imaginar a dificuldade que foi, e nós também, obviamente, tínhamos estudantes estrangeiros do Brasil naquele momento. E, logo após o grande esforço que foi da vice-presidência, de contatar cada estudante, saber como cada um estava fora, nós também fizemos um evento de entendimento de como estavam os estudantes daqui, e o que mais me chamou atenção, houve alguns relatos, principalmente de alunos de fora, poucos, mas houve, da dificuldade, do momento cada um por si, mas chamou muita atenção os momentos de solidariedade. No exterior, tanto que vários alunos preferiram continuar do que retornar ao Brasil, e alguns estudantes aqui, lembro de um da Argentina, em que claramente disse que não tinha o menor motivo de sair da Fiocruz naquele momento, retornar para a Argentina, ainda porque as coisas aqui estavam sendo cuidadas na maior zilo com a preocupação da instituição. Eu acho que isso não podemos somente deixar para os períodos das dificuldades, algo que precisa ser mantido. Obrigado. A gente que agradece, Vini. E com a palavra, Cristina Aguila, nossa coordenadora-geral de educação. Bom dia a todos e todas, é uma alegria estar aqui, quero saudar a mesa, mandar um abraço muito especial para o Matheus, querido, com a sua fala sempre muito adequada, muito importante. Eu queria... A gente tem tanta coisa para pensar nesse momento, eu prometo que não vou falar tantas coisas, mas eu me lembrei agora de um Fiocruz acolhe em que havia um pai, um pai veio com a filha, acho que a filha era do Ceará, não me lembro bem, e aí ele estava muito preocupado com a violência da cidade, como seria... Me lembrei desse momento, porque, para mim, é um momento emblemático, porque os alunos todos são adultos, mas serão sempre motivo de carinho, de bem-querer, e esse nome Fiocruz acolhe, eu acho que ele tem esse sentido, para além do acolhimento administrativo, do acolhimento acadêmico, também um abraço, um zelo por quem está fora da sua casa, por quem está fora do seu país, muitas vezes, e também estar em uma instituição rica de oportunidades, também, sem dúvida, em um lugar difícil, um lugar, muitas vezes, de difícil acesso, do ponto de vista da segurança, mas que a gente busca cada vez mais estar em compasso com a comunidade do entorno, com o território, e abrir as portas para a diversidade. Eu desejo que vocês aproveitem muito esse momento dentro da Fundação Oswaldo Cruz. A Fundação é uma instituição cheia de oportunidades, e queria falar das nossas preocupações, tanto com a internacionalização da educação, mas também com a interiorização, voltar o nosso trabalho como instituição nacional para a redução das desigualdades. O Brasil é muito heterogêneo, de vários pontos de vista, inclusive do ponto de vista das ofertas de formação. Então, cada um de vocês aqui, que vem de fora, que vem de outro estado, ou que também está no Rio e vai ter uma carreira fora do Rio de Janeiro, é, digamos, um militante dessa redução das desigualdades e da inclusão e da busca pela diversidade. Eu queria só, por último, destacar que nós estamos fazendo uma pesquisa sobre o impacto das ações afirmativas na nossa pós-graduação Instituto Senso. Esperamos que, em breve, possamos ter um relatório do quanto que esse aprofundamento das ações afirmativas mudou, ou ainda não mudou, o rosto da nossa pós-graduação. Então, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui. Obrigada, Cris. Com a palavra, Cristiane Vieira Machado. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui, quem está nos acompanhando online também, que está nas nossas unidades regionais. Começar, meu nome é Cristiane, começar com uma breve autodescrição. Sou uma mulher de 50 e poucos anos, tenho cabelos pretos lisos, acima do ombro, estou usando um óculos retangular pretinho, uma blusa azul marinho e bege. Bem, é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. É um prazer aqui estar com os meus colegas da equipe da VP, que também é do Cris, da Cedipa, o Matheus, que é representante da PG. E, como já foi falado, é um momento de acolhimento, de abraço, de receber vocês, de falar um pouquinho que vocês podem contar com esse conjunto de pessoas que estão aqui. Eu queria também aproveitar para apresentar outras pessoas da minha equipe que estão aqui, vou pedir que levantem, da equipe da educação. A gente tem aqui a Eduarda Sesse, que é coordenadora geral de educação adjunta. A Mariana, que também é assessora da equipe da educação. A Etnet, que vai estar com vocês na próxima atividade, coordenadora do CAD. Adriana Cozer, é coordenadora das residências. Eu não sei se tem residentes aqui hoje. Aqui, a galera da residência. Então, olha, a referência, a primeira referência. Temos também a Isabela lá, que é jornalista do nosso campus. A Isabela Delgado. Tem duas Isabelas. Isabela Delgado, Isabela jornalista do campus, que está lá com o celular. Isabela Delgado, levanta a Isabela Delgado, é coordenadora do Lato Senso. Coordenadora geral do Lato Senso. E temos também aqui a Vanessa, que é da Editora Fiocruz, que vai sortear livros para vocês. É a melhor editora científica do planeta, que eu falo. E os alunos estudantes têm 30% de desconto, não é isso? 30% de desconto na Editora Fiocruz. Então, a Editora Fiocruz tem dois postos de venda, um que fica na Esfoque e um que fica na Ensp, no segundo andar da Ensp. E na Expansão também, para quem tem aula na Expansão, tem na Expansão também no Terrio, que é onde fica a sede da Editora Fiocruz. Então, são três postos de venda. Temos mais alguém aqui da equipe? A Adélia está ali também? A Adélia não estou vendo, porque a Adélia é pequenininha, também é da equipe do Campus Virtual. E o Campus Virtual, além de desenvolver cursos online, o Campus Virtual também tem uma série de informações sobre os diversos programas da Fiocruz e desenvolve os ambientes virtuais de aprendizagem. A gente também tem pessoas da equipe da CDIPA, tem coordenadores de programas, tem professores, vice-diretores de ensino, estou vendo o Paulo aqui, Norma, que estão do IOC, enfim, tem colegas de várias unidades. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a vocês a confiança de vir fazer a pós-graduação na Fiocruz, seja aqui no Campus Manguinhos, Maré, no Rio, ou seja, os alunos que estão em outras unidades regionais, mas que também foram de outros estados. A gente tem Fiocruz no Distrito Federal, em dez estados, e todas elas recebem estudantes que não são daquele estado, muitas vezes, ou que vêm do interior. E é sempre um processo que a gente sabe que não é simples. Você sai da sua casa, sai da sociedade, às vezes sai do seu país para estudar em outro lugar. Isso já denota um compromisso, uma dedicação, uma opção por fazer uma pós-graduação, que é um investimento da vida pessoal e profissional de vocês. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a confiança e a aposta no fato de vocês terem vindo, terem escolhido a Fiocruz. Falo também para quem está online hoje. Em segundo lugar, a gente faz esse evento há uns anos, o Fiocruz acolhe, porque a gente tem noção de que isso é muito desafiador. A Fiocruz está localizada em cidades, seja aqui no Rio ou nas outras capitais, que são cidades complicadas, complexas. A vida em cidades grandes não é fácil, tem sempre muitos desafios. e, para isso, vocês podem contar conosco, podem contar, em primeiro lugar, nas próprias unidades, com os coordenadores, com seus orientadores, os coordenadores de curso. Os coordenadores de curso também têm responsabilidade por atender vocês no cotidiano, os próprios colegas, fiquem à vontade para conversar com os colegas. Podem contar também com o Centro de Apoio Adicente, que a equipe está presente aqui. O Centro de Apoio Adicente foi inaugurado em 2017 para fazer esse tipo de apoio, acolhida, acompanhamento dos estudantes, especialmente quem enfrenta maiores desafios, seja porque vem de outros lugares ou seja por situações de vulnerabilidade variadas. É uma equipe multiprofissional lá, de assistência social, de psicóloga, de educadoras. Enfim, podem contar também com a APG, podem contar com a Cedipa para uma série de questões, que é a nossa parceira, e com o Cris, como a Helena falou, os estudantes que são de outros países têm problemas de visto, têm problemas, às vezes, de diversas ordens mais formais. Enfim, então, dizer que vocês podem contar conosco nessas várias frentes. Uma outra questão importante que eu queria dizer é que a FIOCLUS é muito grande, é diversificada. A gente tem programas que são da área de biológica, de saúde coletiva, de história, de educação, e tem um conjunto de atividades que vocês vão ter oportunidade de ter contato. E, durante a formação de vocês, além do desenvolvimento do projeto específico de cada um, do foco do trabalho de cada um, é bom ter essa oportunidade de viver o conjunto da FIOCLUS, viver as atividades acadêmicas, as atividades culturais, o Museu da Vida tem uma série de atividades culturais, enfim, viver também essas outras possibilidades. No que diz respeito à internacionalização, é importante dizer que o Brasil está vivendo um momento muito especial agora de retomada da ênfase das políticas de relações exteriores, de um fortalecimento de parceria com outros países. Na FIOCLUS nós temos uma forte tradição de cooperação internacional, a Helena comentou isso, que é secular, cooperação acadêmica, científica, mas também trabalhamos muito com cooperação sul-sul, que a gente chama de cooperação estruturante em saúde, ou cooperação voltada para o fortalecimento da ciência e dos sistemas públicos de saúde nos países em desenvolvimento, e fortemente com países da América Latina e da África, e por questões históricas, culturais, de linguagem e tal, com países da África e de língua portuguesa, muito fortemente. Quem está aqui que é de outros países da América Latina? Por favor. Tem estudantes hoje de outros países da América Latina? Não? Ah, tem. Tem. Do Chile. Ah, legal. Seja bem-vindo. Legal. Seja bem-vindo. Qual é o seu nome? Pablo. Bem-vindo, Pablo. E de outros, de países da África, temos estudantes? De Moçambique. Moçambique. De onde? Moçambique? Mais outro país também? De São Tomé. Que bom. Sejam muito bem-vindos. Do Paquistão. Bem-vindo. Que bom. Nós temos uma tradição muito forte de cooperação com os países da África de língua portuguesa, e com Moçambique, de forma bem intensa. Nós temos um escritório em Moçambique, temos um programa de formação lá no momento, que está com 42 estudantes em andamento, uma turma que está em andamento. Já formamos cerca de 90 mestres em Moçambique, seja um programa que a gente tem mais contínuo, que formou 75, e pessoas que vêm se inscrevem nos nossos cursos. Então, é muito bom também para todos os estudantes, também para os estudantes brasileiros, esse contato, esse aprendizado, seja com pessoas de outras regiões do país, seja com pessoas de outros países. É uma convivência que nós aprendemos muito uns com os outros e queria agradecer também a vocês essa vinda para a Fiocruz. Também, em termos de internacionalização, outra questão que a gente tem como oportunidade, especialmente para os doutorandos, é a possibilidade de fazer doutorado de sanduíche no exterior. Então, a gente vai ter uma mudança agora na estratégia de internacionalização da CAPES, que é a nossa agência de financiamento. Nós não sabemos ainda como vão ser os caminhos nos próximos anos, mas, tradicionalmente, existe no país essas bolsas de doutorado de sanduíche no exterior. Então, o aluno que está matriculado em um programa de doutorado, ele tem a oportunidade de concorrer a uma dessas vagas. Sempre é uma concorrência, porque o número não é tão grande, mas, para quem tem vontade de ir, é uma oportunidade também de fazer um período curto de sanduíche no exterior. A gente incentiva que as pessoas façam. E, por conta disso, a gente tem um programa de apoio à formação em língua inglesa, que o Cade coordena, que tem vagas limitadas, então, ele é mais para estudantes de baixa renda, porque a gente não tem vaga para todo mundo, tem estudantes que podem ter recursos familiares, para pagar um curso, e ele é mais voltado para quem não tem, para estudantes de baixa renda, para que aumente as possibilidades de fazer um tipo de estágio desse. Então, existem outras oportunidades colocadas que eu sugiro que vocês procurem se informar e vejam. No mais, eu espero que a vivência de vocês na Fiocruz seja muito boa, muito positiva do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal também, que façam novas relações, novos amigos, que gostem de viver no Brasil esse tempo, especialmente os que estão de fora, ou no Estado, no Rio, no caso, ou para quem está online, nas cidades onde vocês estão, e que a Fiocruz seja um espaço de acolhimento e de vivências positivas. Também há sempre desafios, há sempre dificuldades, não estejam sozinhos, procurem conversar, contar conosco, contar com as pessoas, contar com os colegas, compartilhar nos momentos mais desafiadores, porque, é claro, que uma pós-graduação sempre traz muitos desafios de aprendizagem, de pesquisa, de escrita, e não precisem viver isso sozinhos, têm que compartilhar, e para que isso seja um momento também de crescimento positivo na trajetória de vocês. Queridos, muito obrigada, sejam bem-vindos, sintam-se abraçados, sim. Uma abraça. Obrigada, doutora Cris. A gente vai desfazer a mesa, a gente está com poucos lugares na plateia, então a gente vai reorganizar as cadeiras para que quem está à mesa possa se alocar na plateia. Enquanto isso acontece, a gente vai exibir o vídeo institucional da Fiocruz, legendado em inglês. Obrigada. 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 Kodama, Kodama, que é Ah? Kaori? Então, ele... Ela, né? Então, eu perguntei aqui o programa Unidade, eu perguntei o programa Unidade, mas ainda não tive a resposta. E é isso, gente. E temos o Masanubu Takatane, disciente do PPG Bio DR 2023 e LMD Fiocruz Amazonas. Eu não sei se é a mesma pessoa, o Kaori não, são pessoas diferentes. Então assim, a gente tem a Deuzimar Cruz que é do PPG HCS da COC também e a gente tem o Paulo Rosa não lembro se eu comentei, eu comentei aqui já sobre o Paulo, do PPG HCS também da COC Fiocruz. Então são essas pessoas que além da Liliane Menezes, que é do Centro de Relações Internacionais e Saúde que está aqui dando enorme apoio para a gente no Zoom a Lili, que junto com a gente com muitas mãos, porque o Fiocruz acolhe uma iniciativa da VPEIC com a presença da Coordenação Geral de Educação da Educação Internacional do CAD que é o Centro de Apoio de Sente e do Cris. Então todo mundo junto e misturado fazendo esse encontro acontecer. E por falar em encontro tem um texto rapidinho do que o CAD publicou no dia 29 de fevereiro que eu pedi licença porque tem tudo a ver com esse momento que tem o título de receber bem quem chega. Então sentir-se bem-vindo em um ambiente é uma necessidade básica especialmente em locais de convivência diária e de grande importância como a instituição onde alguém vai estudar. Essa sensação de acolhimento é crucial para os estudantes independentemente de estarem começando um curso ou retornando às aulas presenciais. A adaptação à vida acadêmica especialmente para alunos de pós-graduação pode ser desafiadora causando insegurança. Quem nunca, né gente? A recepção desempenha um papel essencial ao suavizar ansiedades e familiarizar os alunos e alunas com o novo ambiente. É importante entender que o acolhimento vai além da recepção inicial deve ser contínuo ao longo do semestre. E quando se sentem confortáveis os estudantes têm a liberdade de se mostrar como são o que favorece um ambiente propício à aprendizagem e conexões significativas com colegas, professores e a própria instituição. Nesse momento a atmosfera de receber bem quem chega desempenha um papel fundamental em moldar a experiência dos recém-chegados. É uma filosofia que vai além das palavras de boas-vindas. É um convite para fazer parte de uma comunidade acolhedora e solidária onde todos são valorizados e respeitados. Todos, todas e todes. independentemente de sua origem ou diversidade de gênero ao serem recebidos com afeto e gentileza os novos alunos sentem-se encorajados a se abrir para novas experiências a explorar novas ideias e a se conectar com pessoas de diferentes origens e perspectivas. Essa sensação de pertencimento e inclusão cria um ambiente propício para o crescimento e o desenvolvimento pessoal permitindo que os alunos floresçam não apenas como acadêmicos mas também como seres humanos. Então, para começar essa conversa a gente vai convidar a gente inverteu a gente achava que elas iriam ficar atrás da mesa mas resolveram ficar à frente porque tem tudo a ver afinal é uma roda de conversa então a gente vai convidar a moderadora coordenadora adjunta da educação VPEIC Eduarda Cesse Duda por gentileza A coordenadora do Cade do Centro de Apoio Aldicente Etinete Nascimento Gonçalves A assessora do Cris Helena Distelfeld Helena, minha língua sempre quebra não tem jeito por favor ocupe seu lugar E Gutiele Gonçalves que é doutoranda da COC da Casa de Oswaldo Cruz coordenadora da APG da Associação de Pós-Graduandos vinda do Piauí moradora do alujamento estudantil Hélio Fraga Gutiele muito bem-vinda E a nossa saudação para a nossa querida Annalice Braga que estaria nessa mesa conosco mas está dodói está com dengue então infelizmente não pôde comparecer Annalice as melhores energias para você se você estiver em algum momento nos ouvindo ouvindo a gravação então com vocês meninas Bom dia mais uma vez não pode bater Então eu já fui apresentada meu nome é Eduarda Sesse mais conhecida como Duda no campus fiquem à vontade também para se dirigir a mim por esse codinome eu sou uma mulher branca de cabelos claros olhos claros estou vestindo uma roupa meio âmbar de cor âmbar e sou pernambucana sou do nordeste do Brasil e pernambuco não é um estado como vocês sabem é uma nação e aqui estou representando essa nação e fico muito feliz pelo convite do CAD para mediar essa discussão com essas mulheres tão potentes aqui falar que o Fiocruz acolhe está na sua décima edição e sempre vem buscando incentivar a integração entre alunas alunos e alunes além de oferecer as orientações necessárias para os estudantes da fundação com esse espírito que a gente teve essa mesa de abertura onde a gente tocou em diversas características e no final tivemos esse vídeo emocionado que sempre nos enche muito de orgulho mesmo de fazer parte dessa comunidade que é a Fiocruz então mais uma vez sintam-se todos todas e todos e todos muito bem-vindos eu queria dizer que a gente vai trabalhar na seguinte ordem aqui a gente vai ter a palavra do CAD a Etnet vai falar sobre o centro de acolhimento de SENTE apoio desculpa tem toda uma diferença ela vai explicar por que depois nós vamos sim tem um contexto nós vamos passar a palavra depois para a Helena que é assessora do CRIS que também vai trazer elementos mais detalhados da ação do CRIS com vocês e depois a gente vai passar para a Gutiele que é doutoranda da Casa de Ojal do Cruz coordenadora da PG e a Uiense moradora do alojamento e ela vai falar para vocês o que isso tudo significa eu também não posso digamos assim pela maturidade pela idade pelos quilometragens já rodadas eu não posso dizer que passei e passo pelas mesmas dificuldades que vocês estão passando com a idade de vocês mas também me sinto uma estrangeira nessa cidade estou aqui há pouco mais de seis anos é um tempo insuficiente para me sentir um pouco carioca mas nunca esquecer que eu sou pernambucana e sentir as diferenças as dificuldades inclusive culturais porque a gente mora no país enorme com muitas diferenças a começar pelo sotaque que não deixa dúvida de que estou no lugar diferente do original estou no lugar diferente do que o meu original e para animar só um pouquinho mais eu queria trazer para vocês uma coisa que eu considero que deve permear a vida da gente nessa tarefa nada simples de fazer uma pós-graduação fora de nossas casas fora distante de nossas famílias de nossa zona de conforto que é convidar todos para ser brincante o que é brincante o termo brincante designa no nordeste os artistas populares dedicados ao foguetes tradicionais onde cantam dançam tocam instrumentos por que não fazer dessa experiência também uma fase lúdica das nossas vidas nos perrengues aproveitar a beleza do Rio de Janeiro nas ausências aproveitar o colega tornar o intervalo ou as horas de descanso brincadeiras porque um ser adulto brincante ele brinca com espontaneidade sem precisar seguir regras rígidas e sem precisar seguir as instruções dos brinquedos assim como dando asa a sua imaginação e o faz de conta brigando de sua maneira a gente vive permeado de normas questões que são importantes para o dia a dia do fazer uma área uma política pública como a educação mas sem perder a ternura jamais então vão ter fases mais difíceis fases mais fáceis vão ter afinidades com o orientador vai ter um olhar esquisito para ele vai ter um amor vai ter um um pouquinho o amor e o ódio ficam ali juntinhos então tudo isso digo a vocês não é privilégio de ninguém individualmente isso é uma coisa que permeia esse fazer do dia a dia nessa construção que é sempre estarmos buscando aprofundar os nossos conhecimentos fazendo ciência então vamos fazer de certa forma brincando e alegrando nosso dia a dia então sejam muito bem-vindos bem-vindas e bem-vindes e eu passo a palavra então para o Cade para que ele faça a sua fala Olá eu fui professora e sou professora há muitos anos há muito mais anos do que vários de vocês então eu vou falar de pé porque professor ou professora fala de pé muitas vezes todo aquele professor que ficava sentadão a gente ficava assim muitas vezes na aula mas eu falo de pé e falo andando por isso quando eu estava na sala de aula todo santo dia eu era bem magrelinha por quê? porque eu falava de pé e falava andando me comunicando entrando assim por entre as pessoas e tocando nas pessoas que é uma coisa muito legal enfim então aqui eu vou colaborar com a minha autogestão de calorias estando de pé ok? bom gente centro de apoio audicente quem daqui já foi tocado de alguma maneira ou já recebeu ou já interagiu de alguma forma pelo centro de apoio audicente levanta o braço levanta legal aí pra gente ver vamos lá aí bastante gente vou perguntar pra uma ou outra pessoa assim em que medida o CAD colaborar com você levanta o braço de novo aí pra saber pra quem que eu vou perguntar vai lá em que medida o CAD colaborar com você auxílio permanência auxílio permanência auxílio permanência pra quem não sabe é uma grana né que a cada mês durante 12 meses é oferecida a alunos que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica e essa grana colabora com a permanência do estudante na instituição por que aí a coisa da permanência né porque entrar muitas vezes é fácil ficar muitas vezes é difícil então auxílio permanência é algo que o CAD faz a gestão né é uma ação da vice-presidência de educação informação e comunicação e gestionada pelo CAD quem mais quem tem outra coisa aí pra contar que o CAD atingiu foi no CAD que eu consegui as informações pra conseguir a vaga no alojamento aliás quem é do alojamento que tá aqui olha só o alojamento tá aqui bem expressivo o CAD tem uma relação muito próxima com o pessoal do alojamento né e justamente porque no alojamento moram estudantes que vieram de outros estados do Brasil moram também estudantes estrangeiros então a gente tem que estar sempre chegando junto e dando maior apoio pra esses estudantes muito bem o CAD faz uma porção de coisas que tá aí nesse folhetinho que vocês receberam vocês tão vendo né dá uma olhada aí bate os olhos em alguma coisa que você queira dizer assim epa eu já fui atingido por isso aqui vai lá Bruno você já foi? é que eu conheci Bruno semana passada vai Bruno eu fui e continuo sendo ainda chateando a Etnet com relação ao CAD chateando de jeito nenhum é porque eu vou eu persisto eu busco informações não consegui vou de novo ela tá me ajudando com relação a insuficiência de bolsas oferecidas pelo meu programa sou maranhense Bruno Ferreira de São Luís do Maranhão atualmente faço parte do programa mestrado profissional em preservação do patrimônio cultural vale ressaltar que muitos dos nossos professores são verdadeiros responsáveis pela colocação da nossa instituição concorrendo a patrimônio cultural mundial pela Unesco e ela está me ajudando com a insuficiência de bolsas ainda ainda que espero que consigamos resolver oferecidas pelo meu programa mas assim o CAD tem muito mais coisa o curso de inglês oferecido aos estudantes justamente para capacitação em língua inglesa buscando esse processo internacionalização da Fiocruz os atendimentos que são realizados aos estudantes em três esferas atendimentos por exemplo no âmbito das situações socioeconômicas desfavoráveis o atendimento no âmbito educacional muitas vezes a dificuldade de escrever a dificuldade de produção de dissertação de tese então a gente tem todo um apoio a esses estudantes o atendimento psicológico também naqueles momentos em que a pessoa fica o baixo astral domina e é preciso a pessoa emergir trazer de volta aquilo que ela é e para isso a gente tem uma equipe que eu vou pedir para essas pessoas aparecerem aqui venham cá venham cá então entra na roda também dá Mariana primeira aqui é nossa psicóloga Mariana Araújo Flávia Neves que é assistente social do CAD Resolvedora de Perrengues Viviane Pinheiro que é psicopedagoga que é a pessoa que atende os estudantes que muitas vezes estão com dificuldade de punho acadêmico a nossa querida Gigi Gisele que trabalha com todo o operacional do CAD e a nossa fofura que é a nossa estagiária de jornalismo publicidade ela sempre me corrige não é? não é de publicidade tá de publicidade que é a Dâmaris eu vou pedir agora para Vivi fazer algo que é do um grande talento que ela tem e um grande digamos conhecimento que ela põe em prática e coloca a serviço da comunidade que é alguém que lê e interpreta Libras eu vou falar algumas coisas e ela vai agora traduzir isso em Libras é possível? chega mais para frente para o pessoal te ver né então a gente tem no CAD também todo esse trabalho de inclusão né inclusão da pessoa com todo tipo de deficiência é tanto a deficiência cognitiva por exemplo a gente recebe estudantes que tem casos que não é propriamente deficiência cognitiva né mas impacta na cognição que é autismo estudantes com TDAH estudantes com qualquer outro tipo de transtorno que impacte na aprendizagem a Vivi é especialista nisso né especialista também no acolhimento de pessoas surdas e que por isso faz um trabalho de inclusão muito interessante para toda a comunidade Fiocruz né a Vivi é a pessoa então a quem vocês vão recorrer para esse tipo de atividade é muito lindo amo qual é o seu sinal Vivi tá bom pra quem não sabe o sinal é o nome né que a pessoa tem na linguagem de sinais é então é isso vocês receberam esse folhetinho o Bruno queimou o meu filme porque ele falou o Bruno aliás Matheus queimou o meu filme porque ele falou da política de apoio estudante mas eu vou falar de novo tá aqui a política de apoio estudante que na hora que a editora Fiocruz sortear os livros da editora eu vou também sortear 10 exemplares entre vocês infelizmente eu não tenho um pra dar pra cada um porque é uma cota limitada que a gente tem de impressões mas eu vou presentear vocês com exemplares da política porque é muito importante vocês introjetarem esse conteúdo porque é algo que funciona muito bem e existe pra gente poder saber aquilo que é o Fiocruz não apenas aquilo que a Fiocruz nos oferece mas aquilo que é direito do estudante aquilo que é dever do estudante aquilo que é coisas que a gente precisa zelar como comunidade acadêmica pra acontecer dentro da Fiocruz é isso e assim tá disponível na internet tá aqui físico mas tá disponível na internet tanto no site da Fiocruz quanto no campo virtual quase que saia visual dica do Cade é um mailing que a gente tem a gente tem um trabalho de comunicação muito intenso aliás no folhetinho de vocês estão os nossos modos de se comunicar com o Cade dentre eles a gente tem os e-mails que a gente manda pra quem se cadastra um deles é a dica do Cade o outro é oportunidades que são oportunidades de trabalho de emprego e os estudantes pedem 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 muito arrumar um trampo aí a gente pesquisa faz uma coradoria de possibilidades de trabalho especialmente vinculados a esse campo da área biomédica ou afins pesquisa e a gente oferece por esse e-mail e as pessoas dão feedback pra gente conseguir coisas assim é muito legal quando a gente vê que a pessoa manda de volta e conseguiu ok gente obrigada bom não seria possível falar de tudo que o Cade faz com 15 minutos que foi a fala de Etnet mas já deu uma mostrinha do quanto que até a fala dos que se dispuseram a falar no que o Cade tocou já mostra a importância desse setor pra nós no dia a dia pra vocês especificamente porque vocês são digamos assim o objetivo do funcionamento a missão do Cade mas pros docentes também porque nos aproxima através de uma série de possibilidades mais ainda de vocês então a política de apoio ao estudante foi feita de forma coletiva com estudantes participando com professores com pesquisadores com a coordenação geral da educação a gente tenta fazer esse trabalho com o Cade muito próximo da gestão dos educadores e obviamente dos estudantes então obrigada Net foi ótimo parabéns pela equipe maravilhosa linda fiquei emocionada muito bacana de ver como que em um espaço de tempo não muito grande a gente conseguiu dar essa robustez ao Cade o Cade nasce aí lá em torno de 2015 2016 e nesses últimos tempos a gente tem conseguido por meio da equipe da liderança de Etnet ver esse trabalho se multiplicar inclusive para outras unidades que tem pego a experiência para preparar equipes internas para estar perto dos seus estudantes nas unidades bom então agora vou passar a palavra para a nossa querida Helena que vai trazer não diferente muitas informações preciosas particularmente para quem é aluno estrangeiro vindo de outro país sim eu queria parabenizar o trabalho do Cade que nasceu há poucos anos e pegou a barra pesada toda da pandemia então teve que se reinventar durante a pandemia e o trabalho cresceu muito então é um trabalho muito bacana nos últimos meses eu interagi um pouco com eu estive mais à frente nessa relação com os estrangeiros eu acho que o Pablo nós conversamos bastante não sei se tem outra outra pessoa aqui que eu tenho que tenha interfaceado comigo mas o Pablo a gente agiu bastante na questão do visto dele que foi enrolado acho que outras pessoas não sei se tem mais alguém aqui Chile então nesses últimos meses eu estava mais à frente nessa relação com os alunos mas em geral quem fica mais em contato com vocês e com o Cade é a Liliane Menezes que trabalha comigo sendo lúdica agora eu estou fisicamente mas a Liliane está virtualmente é ela que detém as informações ela que ela está saindo de uma licença maternidade então ela não está presencialmente mas acho que ela está nos assistindo estava nos assistindo e ela é a pessoa mais que detém maior informações sobre questões de visto e tudo que vocês precisarem precisarem e nessa relação com o Cade em geral é ela que fica à frente eu estou disponível eu acho que nesse momento eu acho que não cabe fazer detalhamento sobre questões de visto para estudantes porque vocês estão aqui vocês estão aqui ou chegaram com visto de turista e vão tirar os vistos de estudante ou já tiraram os vistos de estudante que é o recomendado já estão com vistos mas eu estou à disposição a Liliane também está à disposição também se vocês quiserem formar um grupo e terem uma reunião particular com a gente no Cris para detalhar determinadas coisas nós estamos atentos e insistindo sempre em que vocês façam eu não sei se a gente talvez a gente recolha o e-mail de vocês agora aqui o nome de vocês e o e-mail de vocês para vocês completarem o cadastro no sistema de informação do estrangeiro onde a gente vai olhar questões inclusive de saúde de vacinação para quem precisa tudo isso a gente recolhe essas informações através do sistema e gerencia através desse sistema as necessidades de vocês até mesmo alojamento também agora vocês já fizeram contato direto mas isso também a gente intermedia e coloca a gente ajuda a rede não ficar fragmentada e a circular informação de tudo que for necessário Liliane você está aí atrás das câmeras quer falar alguma coisa acho que não é o lúdico aqui é o presencial o virtual fala Liliane Liliane Menezes estava com o som e agora não está Liliane eu dei o mute bom bom dia a todos estou com coraçãozinho apertado porque eu sou a fã número um desse evento sei da importância dele muitos estrangeiros que deveriam estar não estão mas assim sei que tem alguns ali me representando também fico muito feliz sempre que eu procuro os receptos que às vezes a gente tem aqui online gente do Irã do Chile alguns envergonhados na plateia que já me mandaram mensagem dizendo que estão aí mas não se apresentaram não precisa ter vergonha gente para isso para vocês se conhecerem para a gente para vocês nos conhecerem também para quem pedir ajuda e assim além das iniciativas do Cris essa questão de dúvidas não fiquem com raiva da gente sobre vistos porque a gente orienta mas realmente assim a gente não tem muito para fazer a Polícia Federal a gente sabe que é um processo delicado que vocês enfrentam mas são regras da Polícia Federal mas o que a gente puder fazer para amenizar essas questões a gente está aí problemas de agendamento entram com o delegado chefe mas não só a questão de legalização a gente também trabalha em parceria com a Vice com iniciativas de internacionalização porque a gente mais quer ver a gente saindo para outros países sempre voltando para o Brasil depois mas também trazer estrangeiros mexer para outros de estrangeiros porque essa diversidade cultural só vem enriquecer a gente então assim para vocês estarem atentos o Chateau Cruz acabou de divulgar uma oportunidade para alunos de mestrado uma parceria que o Cruz Oxford para fazer estágio com bolsa para fazer em Banco ou em Oxford tem um outro lugar que eu não esqueci mas enfim na área de saúde global a gente vai botar agora vai divulgar se eu tiver um uruguaio a ANI para se tiver algum na sua pele ou assistindo a gente a ANI que é um edital que a gente participa também para alunos de uruguaios estagiarem aqui no na Fiocruz para um orientador pegar a sua área de interesse e conversar com o orientador o potencial orientador para conseguir concorrer a bolsa eles estão querendo a bolsa só faltam candidatos eu vejo esse pessoal bem ruim poderia ter contemplado mais alunos e assim iniciativas de potutela que também a gente fortalecer as relações inter-institucionais potutela para quem não sabe a possibilidade de dupla de formação e dupla tutela o aluno sai com os dois pontos tanto da universidade nacional quanto internacional ou tanto estrangeiro que brasileiro então sempre a oportunidade então assim se a gente puder internacionalizar a gente sempre estimula sempre alta junto com a A.D.F. então se vocês precisarem a gente está com muitos projetos também a gente está conversando muito com o Cádio a gente tem bastante interação tanto o Luiz com o Cádio e a gente está conversando a gente está com muitos projetos agora para o Luciano para fortalecer a vida dos estrangeiros e a cor do mundo a gente quer que vocês se sentam em casa porque é a casa de vocês é como vocês devem se sentir mesmo e sempre lembrar que a gente está aqui para vocês precisarem é isso vamos ver obrigada Lili bom obrigada Lili foi ótima a apresentação de vocês duas e mais ainda como falamos o tempo é insuficiente para dar conta do papel do Cris na vida de vocês mas os canais estão abertos isso é o que importa e a gente para finalizar essa rodada de conversa deixou a Gutiely para esse momento justamente porque a fala das duas colegas devem ter tocado ela também alguma questão de importância que de certo a vivência dela também vai recuperar até porque a Gutiely também se candidatou a sair do país e tudo mais são experiências queria falar sobre essas oportunidades que a Lili recupera porque a experiência de um estudante quando mora fora do seu local seja ele no mesmo país ou fora do país é uma experiência à parte o que não significa que quem não fez isso não faça uma boa pós-graduação obviamente recentemente não enquanto estudante mas como eterna estudante eu tive a oportunidade de passar quatro meses em Moçambique os colegas estão ali lugar que me acolheu muito muito bem no qual tenho muito carinho no qual quero voltar no qual estou contribuindo com a formação dos mestres e doutores em sistemas de saúde e eu só fiz isso agora aos 56 anos então sempre é tempo de viver uma experiência onde a gente sai um pouquinho da zona de conforto da gente quem tem quem está aqui já saiu da zona de conforto porque ou veio de outro país ou veio de outro estado a experiência de galgar também mesmo estando de outro estado aqui uma experiência internacional se possível não é condição para o melhor mestrado nem o melhor doutorado porque terminam-se vários mestres e doutores sem ter essa experiência mas tendo também é muito importante e se tem tem que começar a perseguir isso desde a entrada porque são várias etapas burocracias que são necessárias de ser vencidas a questão da barreira da língua e tudo mais então podendo fazer essa experiência façam abram seus corações e metam a cara porque com essa idade é mais fácil meter a cara muito mais fácil a gente já não tem a gente nesse momento agora a gente já tem um monte de mala para carregar junto ou para ficar administrando de longe bom Guti é contigo agora para falar um pouco dessa experiência muito obrigada desde já bom dia pessoal meu nome é Guti eu tenho 26 anos sou uma mulher negra vou fazer minha autodescrição tenho os cabelos longos cacheados uma camiseta regata rosa e eu sou historiadora eu me formei em história na universidade federal do Piauí fiz o meu mestrado no programa de pós-graduação de história das ciências da saúde na casa de Oswaldo Cruz e atualmente estou iniciando o terceiro ano do meu doutorado nesse mesmo programa de história das ciências da saúde gostaria de cumprimentar a todos os presentes cumprimentar a mesa agradecer imensamente o convite para mim é um privilégio ter a oportunidade de participar de mais uma edição do Fio Cruz Acolhe que é justamente um espaço que a gente pode conversar tirar dúvidas conhecer um pouco mais sobre a instituição principalmente aqueles que estão chegando agora quando a gente estava elaborando a cartilha da APG a gente ficou falando a Fio Cruz é realmente um mundo porque a APG é composta por pessoas de diversas unidades diferentes programas de pós-graduação e a gente estava tentando facilitar justamente essas informações para sistematizar nessa cartilha e a gente ia descobrindo coisas novas da Fio Cruz olhando no site então vivenciar a Fio Cruz é o tempo todo estar aprendendo algo novo encontrando algo novo e como a Eduarda falou quando a gente faz isso logo no início quando a gente tem acesso a essas informações fica muito mais fácil de trilhar esses caminhos eu ingressei na Fio Cruz em 2020 muito influenciada por um professor professor Agostinho que na verdade tem mais acho que umas seis pessoas que foram alunos dele hoje já se formaram estão se formando agora no programa de história então ele fez o doutorado aqui foi um grande incentivador e eu acho importante falar isso porque a gente que vem de fora eu acredito que a maioria tenha passado por uma experiência parecida quando nos é proposto dar esse passo de participar de uma seleção de mestrado de doutorado na Fio Cruz vindo de um outro estado ou de um outro país a gente para um pouco e fica meu Deus como assim bate vários pensamentos vem a famosa crise do impostor porque a gente está falando de uma das principais instituições de pesquisa de ciência e tecnologia e a gente sabe o peso que tem o nome da Fio Cruz não só no Brasil mas em todo o mundo então é muito importante ter essa rede de pessoas que já passaram por aqui de professores que incentivam de ter essa acolhida quando a gente chega de saber que a gente realmente não está aqui sozinho quando eu ingressei passei na seleção de mestrado e vivenciei toda aquela alegria de ser aprovada depois bateu várias preocupações meu Deus como agora eu vou me manter no Rio de Janeiro vindo lá do Piauí uma cidade desconhecida que já tem todo um estereótipo a gente fica com um pouco de medo de receio não tem familiar nenhum para estar recebendo a gente custo de vida muito caro então nesse momento a secretaria do nosso programa enviou algumas informações que são informações que são disponibilizadas pelo CAD então tem essa interlocução constante do CAD com as secretarias com os programas e foi quando eu fiquei sabendo do alojamento que falo sem sombra de dúvidas foi o que me possibilitou ficar aqui no Rio de Janeiro para concluir os meus estudos até porque quando eu entrei não havia ainda tido reajuste de bolsas ele aconteceu no ano passado depois de 10 anos sem reajuste foi um reajuste de 40% ou seja a gente não chegou nem a metade do que a gente lutou e esperava mas é impossível conseguir vir de fora e se manter com o valor da bolsa e o alojamento ele vem como essa política de permanência do estudante que vem de um outro estado que vem de um outro de um outro país e ao mesmo tempo também é muito importante porque a gente cria uma rede a gente se identifica porque todas as pessoas que estão no alojamento estão numa situação parecida todo mundo longe da família vivenciando uma experiência nova e fico muito feliz também que atualmente a maioria são do norte e nordeste então a gente realmente tem um gostinho de casa de estar junto compartilhando as nossas vivências as nossas experiências vale lembrar também que o alojamento ele não é ele não tem uma longa data ele está sendo construído e ele e vale ressaltar que essa construção ela também parte da gente enquanto alunos não só as instâncias da Fiocruz então agora por exemplo está no processo de construção de um regimento do alojamento que ainda não existe e a APG em contato com a coordenação fez uma proposta justamente de circular esse documento para que a gente enquanto moradores possamos também contribuir porque no final das contas somos nós que estamos tendo essas vivências que sabem exatamente o que a gente já conquistou e que a gente precisa manter e coisas que a gente ainda precisa conquistar e lembrar também que essa caminhada a gente não faz só que a gente tem todos esses apoios que foram apresentados aqui que a gente deve fazer uso sim a gente precisa lutar cada vez mais pela manutenção mas também pela conquista de novos direitos na pós-graduação para que todo mundo que venha de fora principalmente possa ter direito a uma bolsa de estudos garantida possa ter direito a moradia para que a gente crie cada vez mais porque o que eu tenho percebido e que a gente tem conversado é que cada vez mais a cada ano tem vindo mais estudantes de fora e isso é muito bom porque enriquece muito a instituição mas ao mesmo tempo também vai precisando pensar e criar novas medidas para garantir a permanência e a conclusão desses estudantes nos seus cursos e também quando a Etnet me convidou ela pediu para falar também um pouco da minha experiência na PG quando eu estava na graduação eu sempre admirei muito quem estava à frente de movimentos estudantis fazendo essa luta eu trabalhei e estudei a minha graduação inteira então assim eu não tinha condições de ter mais essa responsabilidade e quando eu ingressei na pós-graduação em que eu finalmente tive essa possibilidade de conseguir me dedicar só aos estudos foi um momento em que eu comecei também a participar desses movimentos políticos para além da academia porque eu acredito que eles não andam separados tudo que a gente tem hoje aqui que foi apresentado políticas de permanência possibilidade de internacionalização foi a parte de muita luta então eu reforço o convite que o Matheus que também a APG fez no início de que principalmente vocês que estão chegando agora com todo o gás quando a gente vai chegando depois da qualificação vai dando já vai bombeando com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo então convido vocês a participarem a conhecerem a se engajarem se não tiverem essa vontade de participar como representantes mas manter esse diálogo saber quem é o representante de centro de cada programa conversar a propor então a APG ela tem um grande significado assim é um espaço também que eu consegui conhecer muito da nossa instituição de outras unidades conhecer pessoas a Eduarda mesmo conheci ela num evento da aula inaugural no ano passado a Etnet também que a gente está sempre em contato sempre tem essas trocas então eu acho que a gente tem que aproveitar tudo isso e eu queria finalizar a minha fala dizendo também de que eu venho de uma família que eu sou a primeira geração a ingressar no ensino superior sou a primeira a estar no doutorado e foi justamente a partir da experiência da Fiocruz que eu consegui fazer um intercâmbio aprender um novo idioma eu fiz um intercâmbio especificamente para aprender um novo idioma aprender o espanhol na universidade espanhola na universidade de La Rioja e foi depois desse intercâmbio me abriu muitas outras possibilidades tanto de comunicação com pessoas dentro do alojamento como comunicação com outros pesquisadores já tive a oportunidade de apresentar minha pesquisa falando sobre o Piauí na universidade de Harvard então assim em que situação em que outro local eu poderia ter esse tipo de oportunidade e agora em fevereiro eu participei de um estágio de curta duração de um edital interno do meu programa para poder ficar duas semanas na universidade de Pittsburgh pesquisando e também aqui ressalto a importância do curso de inglês que é oferecido para os estudantes da Fiocruz porque assim agarrem todos os tipos de oportunidade que vocês encontrarem aqui na Fiocruz eu realmente estou muito disposta e gosto muito de compartilhar essas experiências no sentido de que vocês também consigam fazer o mesmo porque quando foi a minha vez eu tive muitas pessoas que já tinham ido que já tinham feito sanduíche então eu entendo realmente esse apoio estudantil como uma rede e me sinto muito feliz fazendo parte da construção dessa rede de poder ajudar de poder explicar e também esperar que esse novo edital esse novo edital não é esse novo porque o CapSprint foi encerrado o contrato agora a gente está numa nova perspectiva e o edital atual que saiu que tem um edital aberto agora de doutorado de sanduíche ele é o mesmo que foi divulgado nas IES nas instituições de ensino superior e que tem uma exigência menor do nível de proficiência do que o que é cobrado no CapSprint eu acho que isso é importante bater nessa tecla porque eu tive essa experiência alguns outros colegas de terem sido aprovados no doutorado de sanduíche mas por conta de uma exigência da língua de ter um nível muito alto de exigência não conseguir concluir mesmo tendo a proposta aprovada então a gente sabe exatamente em quem respinga principalmente esse tipo de situação de pessoas que não tiveram oportunidade de vivenciar um novo idioma desde muito cedo então acho que também pensar nesses tipos de propostas que parecem pequenas mas tem um impacto muito grande então de modo geral é isso sejam muito muito bem-vindos muito obrigada a galera do alojamento pelo apoio vulgo pressão de participar aqui hoje então é isso galera sejam bem-vindos e contem comigo enquanto APG enquanto estudante como nordestina que também está aqui perdida no Rio de Janeiro não foi à toa que a gente deixou por último estava tudo planejado para ter esse encerramento mas assim eu particularmente chamo a atenção da última parte quando o Gutiely fala também das coisas que nós pleiteamos e não conseguimos lidar também com esse tipo de frustração durante esse período é necessário amadurece e não significa que isso sejam derrotas significa que isso seja um processo de aprendizado que a gente está passando só se sabe uma certeza dada quem tem o interesse de fazer uma formação durante o doutorado porque no mestrado nem tem fomento para tanto pelo tempo inclusive fazer uma experiência fora já entra com esse pensamento já cola no orientador já cola nas possibilidades e como ela também falou sejam persistentes busquem utilizem no bom sentido tudo o que a Fiocruz proporciona porque não é porque a gente está na Fiocruz mas a gente sabe que isso é muito diferenciado são muitas oportunidades tantas que a gente nem sabe de todas são 11 estados que a gente tem Fiocruz a Fiocruz é uma instituição nacional internacional tem também um escritório fora do país em Moçambique então vamos aproveitar dessa oportunidade mas aproveitar construindo construindo pontes construindo enriquecendo essas experiências dando retornos para nós também melhorarmos tudo o que está sendo vivido porque a gente também tem limites e a gente também erra mas aí o importante é a gente não se afastar não criar soluções de continuidade sobretudo que todas as questões os perrengues e os não perrengues a gente está aqui para compartilhar aprender junto e fortalecer esses mecanismos o que é que a gente vai fazer agora a gente tem uma programação a gente tem uma necessidade de ouvi-los também mas a gente vai ouvi-los a partir de uma dinâmica que se chama eu compartilho que vai ser realizada por Mariana Araújo que é psicóloga do CAD onde vocês vão ter a oportunidade nesse momento de levantar questões de falar sobre o que quiserem e sobre o que a gente apresentou aqui nessa roda de conversa depois dessa 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 etapa nós vamos seguir para fazer uma foto bem bonita ali no castelo para terminar a minha participação nessa mesa a quem eu agradeço muito a oportunidade eu quero deixar a seguinte frase a educação sozinha não transforma a sociedade sem ela tampouco a sociedade muda do nosso querido Paulo Freire então mais uma vez sejam todos e todas e todos muito bem vindos Obrigada Enquanto a Mariana se aproxima é só deixar um bisu para vocês que a Gute falou da coisa do curso de inglês eu tinha falado também vai abrir vaga nova então quem quiser se inscrever no curso de inglês gratuito apenas para estudantes que não podem pagar por um curso de inglês então vai abrir dia 11 começa a inscrição agora de abril vamos começar a divulgar dia 11 começa a inscrição então vocês tem de 11 a 22 de abril para se inscreverem quem precisar desejar quiser participar do curso de inglês que é online um professor maravilhoso professor Daniel e vocês vão curtir muito porque é um cara que consegue segurar turmas de 30 online o cara é feríssima você faz? alguém você não fez assim? então vai ver que ela faz então olha só apresento a vocês a Mariana vai sair o sorteio antes então vai sair o sorteio antes quem viver verá gente como a gente vai mudar todos viveremos então veremos como a gente vai mudar a dinâmica aqui então a gente vai fazer o sorteio porque depois vai desconfigurar e aí vai ficar confuso para quem em tese foi contemplado pela sorte Vanessa a gente tem três cupons é isso? vai coordenando aí a gente tem três cupons embaixo da cadeira então coloquem a mão embaixo porque tem a ver com sorteio de livros então quem tiver esse levanta a mão ali uma é um cupom assim como está na mão dela ó faltam dois ae Damari ah faltam um está faltando um só agora deixa eu olhar aqui bora lá gente botar a mão embaixo da cadeira ah achou achou ali ó isso aí aham então então quando é que eles pegam os livros tá eu acho que quando a gente as informações estão aí ih fiquei sem microfone eu acho então então assim pode? agora sim agora a nossa queridona da editora vai explicar os contemplados podem buscar o livro o que quiserem um livro de qualquer valor ou na na nossa livraria que fica na Ensp no prédio da Ensp ou na livraria que fica no prédio da Esfoque que é o sindicato da Fiocruz que é atrás do castelo ou na sede da editora que fica na expansão Campos Maré tá bom e os alunos da Fiocruz tem 30% de desconto na compra dos livros na editora inclusive gente o espaço da Ensp tá super aconchegante tem puff tem assim bastante amplitude pra vocês relaxarem quando o negócio estiver muito tenso tá então Mariana contigo agora como é que é a gente vai tentar adequar por conta das câmeras tá gente a gente vai ter que adequar um pouquinho a gente vai ter que adequar um pouquinho é bom vou falar também que tá bom deixa deixa a gente vai se organizar aqui a gente vai ter cuidado é também falar gente que tem uma dica do CAD que a gente mostra todo esse processo de internacionalização tá do cotutela doutorado de sanduíche cap sprint cap cofecube enfim tem uma série aí de oportunidades né eu tive a experiência né de fazer o PDSE né e super recomendo aí pra quem quiser quem quiser também trocar com a gente saber um pouco mais conversar tá e nesse momento vocês vão se apresentar né e nessa apresentação eu queria que a gente compartilhasse um pouco do nosso estado do estado de cada um da cidade de cada um do país né de cada um então eu vou pedir pra vocês ficarem em pé e a gente vai fazer uma tentar fazer uma roda na medida do possível sem modificar as cadeiras então gente se a gente puder fazer aqui assim ó vai ter gente pra se apresentar no online pergunta aí deixa eu ver aqui com eles a gente pode fazer aqui ó em volta das cadeiras assim ó pessoal vocês que estão online deixa eu ativar aqui o som vocês que estão online só acompanhem tá porque vai ser complicado de participar infelizmente eles vão se apresentar não tá eu preciso usar o microfone posso então gente junta pra cá vem pra cá vocês estão todos grudados aí vem pra cá gente quem mais próximos é uma roda gente vem pra cá vivi vocês segura aqui pra mim o microfone pra eu gente eu vou começar me apresentando e vamos ter cuidado porque a gente vai fazer meio que uma cama de gato eu não sei se o barbante vai dar tá mas aí a gente vai fazendo e ter cuidado também com a câmera tá então com a câmera ali tá bom então é pra gente fazer o que é pra gente falar o nosso nome né e contar e compartilhar um pouco da cidade então você pode falar sei lá uma letra de música você pode falar um poema um cheiro que lembra a sua cidade né um gosto é gente é rápido tá então é o nome e o gosto o cheiro um poema que lembre enfim uma característica da cidade enfim que queira compartilhar tá e tem que ser rápido porque a gente tá com tempo aí pra vocês irem pra outro lugar tá pode pode falar ou fala primeiro quem sabe a gente vai adivinhando tá bom bom vou começar aqui pode começar aí vocês já me conhecem começa aí qual é o seu nome Juliana bom dia gente eu sou Juliana sou do Paraná a minha cidade tem muitas araucárias que eu sinto muita falta aqui que não tem e muito pinhão que é uma comida é um regional que a gente usa em muitas receitas muitas coisas por lá e acho que é isso ou você joga se você tiver com medo de jogar eu vou lá e entrego a pessoa isso aí gente bom dia a todos eu me chamo Brian eu sou de Anápolis, Goiás e a minha cidade tem cheiro de pequi e pão de queijo não estava preparado não estava preparado isso né gente boa tarde bom dia meu nome é Rafael eu sou do Rio Grande do Norte e na minha cidade toda a árvore é árvore de Natal quer que eu entregue para alguém de lado para o lado enrola na mão enrola na mão isso se não quiser enrola na mão joga direto aí joga joga logo e agora você joga mas se você não quiser jogar eu vou lá e entrego para a pessoa para não ter cuidado com a câmera tá bom dia eu sou da Lila eu sou de Brasília e acho que o mais marcante da minha cidade é o Cerrado vamos lá Eva bom dia Fabião Mec é meu nome sou de Moçambique nasci em Manica mas estudei na beira e morava na beira agora então Moçambique tem muita coisa boa Manica tem muita coisa boa mas o que eu sinto saudades são as montanhas de Manica joga quer jogar ou quer que eu... quer jogar? então vai lá opa vai lá bom dia eu sou Francelina Costa eu sou de São Tomé São Tomé são duas ilhas maravilhosas o que tem de bom no meu país além de natureza são as praias lindas rústicas que vale a pena conhecer foi para a América do Sul foi para a América do Sul para o chileno estica aí estica o barbão a gente compreende peço desculpa vou falar em portuguel sou Pablo sou historiador primeiro ano na ENSP que mais? sou do norte do Chile sou de Atacama desierto então é muito distinto diferente mas estou muito feliz de estar aqui estou sozinho mas gostaria de conhecer muita gente muita coisa que tem aqui então estou muito feliz joga valeu a atenção vamos lá bom, eu me chamo Marciara eu sou do estado do Maranhão cidade de Vargem Grande eu acho que da minha cidade é, da minha cidade o mais marcante é a questão cultural por conta principalmente religiosa que é o maior festejo do Maranhão e do meu estado os lençóis maranhenses e o Bumba foi lindo vai pra onde? vai pra lá vai pra lá não, vai não se você quiser eu vou lá e pronto a gente foi quase já ele quer ser você vai aqui agora tem teatro olá eu sou senibel sou de timor-leste um país que localiza no sudeste asiático o meu país tem muitas montanhas e também tem também um Cristo de retentor como de Brasil e tem também muito crocodilo lá você quer jogar ou quer jogar pra pé agora você vai ter que ir bom dia eu me chamo Esté eu sou do Acre da cidade de Cruzeiro do Sul e a minha cidade é conhecida como a terra da farinha então eu sinto muita saudade da farinha de lá ele gostou de jogar é porque senão vai o joga que fica bonito senão a gente não faz a peça vai indo pra lá vai indo pra lá vai indo pra lá tá no meio na meio oi meu nome é Rosana eu acho que eu sou a única que sou do estado do Rio inclusive eu nem sabia se eu poderia mesmo vir ou não eu sou de Campos, esgoita casa aqui no norte no norte do estado e a minha cidade tem gosto de chuvisco e eu sinto muita falta de saber o nome dos meus vizinhos e a nossa cidade é uma cidade realmente maravilhosa quando eu vi a chamada recebi um e-mail pra estar aqui nessa acolhida porque o que se mostra do Rio de Janeiro é muita violência mas tem muita coisa boa no Rio de Janeiro até se quiser organizar um passeio pela cidade que é interessante gosto muito da minha cidade e eu venho da zona oeste da região rural do Rio de Janeiro que é Campo Grande lá nós temos cachoeiras do Mendanha aquela região muito boa pra fazer aquelas caminhadas temos a região de Guaratiba também que é muito boa as nossas praias do Leme ao Pontal e aqui da região da ilha onde faz 60 graus isso aí a minha região é a região onde as temperaturas são altas mas a cidade tem muita gente boa que pode acolher por isso que eu, aluna do Instituto Fernandes Figueiras quando recebi o e-mail me senti à vontade de estar aqui pra essa acolhida bem-vinda bom dia, gente eu me chamo Luísa eu sou do Espírito Santo da região metropolitana eu estado aqui do lado apesar de ser perto tem muitas distâncias simbólicas e uma coisa que me faz me sentir em casa eu moro aqui há um ano e meio, mais ou menos é dançar forró meu nome é Gutiely e eu sou do Piauí de uma cidade chamada Picos que é conhecida pela terra do mel a terra da farinha, a terra do mel e está no top 3 de uma das maiores produtoras do Brasil Oi, sou o Bruno de São Luís do Maranhão e uma coisa que sinto muito falta é a questão das manifestações que eu sou muito envolvido inclusive, se estivesse lá, estaria que já começa a pegar fogo São João já está bem, batendo a porta é o Bumbabô e é o Cacuriá e é o forrózinho bem juntinho reguezinho colado Jogando é jogado Bom dia meu nome é Guilherme eu sou de Campo Maior no Piauí também mas eu morei a minha vida inteira na capital, que é a Teresina e uma coisa que lembra muito a minha cidade e o meu estado é a carne de sol que é muito difícil de encontrar aqui na verdade só na verdade eu nunca encontrei só carne seca mas é uma coisa que eu tenho muita saudade carnezinha de sol com cuscuz é muito bom bom dia meu nome é Sara eu sou também do Piauí sou da cidade de Teresina e uma das coisas que as pessoas que visitam Teresina dizem que é a cidade do BR-Obró porque a temperatura é muito alta e uma das bebidas que a gente gosta lá é cajuína então as pessoas bebem muito cajuína porque dizem que assim se livram um pouco do calor inclusive até uma bebida que faz parte de uma letra de música de Caetano Veloso lindíssima letra que está linda inteira que seria eu sou a Ilana sou de Porto Alegre lá faz frio e a minha melhor memória é comer bergamota no sol e tomar chimarrão Olá, meu nome é Sara eu sou pernambucana e eu fiquei muito feliz também de lhe conhecer eu sou de Itacoaretinga do Norte é uma cidade a uns 300 quilômetros de Recife que é a capital e ela é a terra do café é muito famosa por isso é muito frio também por isso eu sinto muita falta de lá mas eu sinto muita falta de tudo na verdade mas uma coisa que o alojamento me deu foram todos os meus amigos nordestinos e também que não são do Nordeste de outros estados do Brasil também e a gente sempre se reúne para cantar forró e dançar junto e isso me dá um abraço no coração muito grande eu queria inclusive agradecer a todos eles por fazerem isso por mim sempre que eu preciso o Nordeste salvou o Brasil né gente bom dia o meu nome é Vasco João Mendes sou da África como vocês estão a ver sou de Guiné-Bissau um país que fica na costa da África senti a saudade do país sobretudo do Palmit que é o fruto mais vendido no Norte da Guiné-Bissau que é a minha cidade Canchung sinto bem acolhido aqui muito obrigado tá acabando tá acabado vai chegar vai chegar qualquer coisa a gente vai chegar aí acabou mesmo na verdade de quinta a segunda segunda de quinta a terça na verdade eu acho pronto pronto é isso pro pessoal do Zoom então sou Matheus do Rio de Janeiro aqui também nascido e criado na Zona Norte do Rio de Janeiro sou de Marechal Hermes terra da batata frita inclusive batata de Marechal a melhor batata frita do Rio é lá de Marechal Hermes enfim mas como eu estava dizendo convido todo mundo para o Samba da Pedra do Sal que tem na segunda-feira e na quinta e na sexta no sábado e no domingo também tá é isso sejam bem-vindos gente eu sei que terminou mas a gente vai continuar as apresentações tá vou começar aqui por quem está do meu ladinho que ainda não se apresentou é bom dia a todos chamo Helena sou de Moçambique sinto falta das praias lindas que tem lá e sou da cidade das Acássias Maputo bom dia meu nome é Paula sou de Moçambique também eu sou de uma província lá do norte meio que esquecida né eu sou do norte do Niassa e já é uma grande conquista para o pessoal lá do Niassa ter uma representante aqui o que eu mais sinto da falta da minha cidade são as cerimônias do reto de iniciação que são cerimônias muito lindas em que todas as meninas e meninos quando entram para a adolescência elas fazem essas cerimônias e é muito assim é muito aprendizado bom dia a todos eu sou Antônio também sou de Moçambique eu sou da Beira onde conheci essas pessoas todas maravilhosas que vieram da minha cidade então o que eu sinto muito a falta da minha cidade é de uma boa matapa que são a folha da mandioca se chama de mandioca macaxeira tem vários nomes aipim então a folha de mandioca é muito boa a gente faz uma verdura com coco amendoim e um bocadinho de camarão é muito gostoso bom dia bom dia eu sou o Júlio sou de São Luís Maranhão terra das palmeiras terra da nossa querida Alcione nossa marrom eu sinto eu sinto muita falta da família claro e assim como o meu amigo aqui Bruno falou das festividades né a gente é um berço de várias tradições várias culturas e eu sinto muita falta disso nesse momento né principalmente agora que está estralando São João lá e eu também eu também sinto muita falta da quentinha de 12 reais que aqui é muito caro oi eu sou a Camila também sou de São Luís do Maranhão o que eu mais sinto falta é de morar mais perto do trabalho das coisas aqui tudo é muito longe e também sinto muita falta do reggae fui criada no reggae na zona rural mas nosso é isso que eu sinto mais falta de lá olá pessoal bom dia me chamo Ramon sou do estado da Paraíba o meu estado tem a cidade onde tem o maior São João do Mundo desculpa quem for de Caruaru certo Campina Grande a minha capital que é João Pessoa é o ponto mais extremo das Américas é onde eu só nasce primeiro dizem né sinto muita falta das praias com água quente que é muito gelada e minha cidade é Monte Horebe uma cidadezinha pequena que é conhecida como a princesa dos montes ela fica a cerca de 800 metros acima do nível do mar e o que eu sinto muita saudade é do clima frio o clima frio os fins de tarde no meu sítio com minha família comendo pamonha e tomando um cafezinho E aí gente bom dia meu nome é Thalita eu sou capixaba e Galo Luiz acabei de conhecer muito legal e eu comecei no Insict agora então estou há pouquinho tempo aqui cheguei mês passado estou bem perdida ainda mas ainda já deu para sentir falta de uma coisa que nessa semana santa a gente é uma ilhazinha né e é muito conhecida pelos frutos do mar tem a a moqueca capixaba a torta capixaba bacalhau essas coisas então aqui eu já senti dificuldade de encontrar a torta capixaba aqui eu falei torta de bacalhau para ver se achava mas foi difícil então já senti uma faltazinha já em um mês mas nossa estou feliz demais obrigado gente bom dia eu me chamo Stephanie eu sou amazonense de uma terra que é a terra das cachoeiras então tem muita cachoeira são mais de 130 cachoeiras num lugar muito pequeno então assim é um paraíso para quem não conhece também é a terra do boi bumbá que é parente ali do bumba meu boi sou garantido e é isso eu sinto muita saudade da comida amazonense que eu acho que desculpa a todos mas é o melhor de todos café da manhã amazonense um x caboclinho gente meu Deus isso me dá uma saudade imensa saudade imensa de casa e a minha cidade tem cheiro de cupuaçu lá é a terra do cupuaçu presidente o nome não é muito bonito não mas é uma cidade linda bom dia gente tudo bem mais um do rio de janeiro aqui nascido e criado no rio nascido no estácio morei em madureira morei em itaboraí atualmente moro em terói e gosto do rio no geral sinto saudade do agito de madureira da calma de itaboraí que é quase interior meio lentinho está mais movimentado hoje em dia gosto da atividade cultural de Niterói gosto das barcas das praias são muito belas e lá a gente chama joelho de italiano por algum motivo é isso bom dia eu sou a Kelly eu sou de Caçapava uma cidade no interior de São Paulo e eu sinto falta de uma comida típica que tem lá na festa junina que é o bolinho caipira bom dia meu nome é Igor eu sou historiador e eu venho de uma cidadezinha pequena tranquila pacata chamada cidade de São Paulo mais conhecida como a terra da garoa há amor em São Paulo sim com certeza bom dia a todos meu nome é Miriam eu sou da cidade do Rio de Janeiro e eu moro no bairro da Ilha do Governador onde está instalado o aeroporto internacional da cidade do Rio que é a porta de entrada de todos que chegaram aqui tanto os internacionais como os nacionais eu tenho o prazer de morar numa cidade onde a praia de Copacabana é a vitrine para o mundo e a nossa comida preferida é bife com batata frita e Coca-Cola bom dia me chamo Johnny sou de Belém do Pará o que eu estou sentindo muita saudade é do açaí com peixe frito que aqui vocês usam como sobremesa lá a gente come a polpa mesmo da fruta e também de dançar uma festa de parelhagem que é o Melody sinto muita falta disso eu já falei para a gente fazer uma festa regional bom gente essa dinâmica foi para representar um pouco as nossas conexões quanto que a gente não está no nosso estado alguns estão na sua cidade eu também sou daqui sou carioca da zona norte do Del Caxilho Caxambi ali naquela região enfim eu acho que é o momento da gente conhecer da gente compartilhar como uma experiência também de quem já morou fora do seu estado e da sua cidade eu sei o quanto muitas vezes a gente sente saudade de um forrozinho eu sentia muito saudade do samba quando morei fora mas eu acho que também aqui é um espaço para a gente compartilhar a saudade a saudade que a gente tem de muitas coisas então é também falar dessa conexão que a gente tem e também da gente poder compartilhar um pouco da cultura moçambicana da cultura do norte do nordeste do São João e da festa junina porque aqui a gente não tem São João mas a nossa festa junina dura de junho até quase setembro então em junho está aí a festa junina e vai durar até quase setembro em agosto a gente vai ter uma festa agostina então é muito bom estar aqui muito bom poder compartilhar da beleza da natureza que vocês trazem de cada estado de cada cidade também do gosto das comidas diferentes que a gente possa compartilhar também nesse momento nesse período que vocês estiverem por aqui que a gente compartilhe das culturas da comida da música do reggae do forró do São João tá bom gente sejam bem-vindos e o Cade está sempre à disposição de vocês a gente está lá do outro lado na expansão mas a gente está sempre à disposição caso vocês precisem da gente tá bom sejam bem-vindos pessoal nós vamos agora fazer uma foto só que vai ter que ser uma foto para cada pessoa então mentira brincadeira nós vamos fazer uma foto e vamos também visitar o castelo a Rita vai orientar então gente olha só na programação consta a foto ali no jardim de inverno nosso fotógrafo deu uma saidinha mas ele já vai se posicionar para lá é porque é um lugar lindo e a gente vai se dirigir na sequência lá para o castelo para ocorrerem duas visitas como a gente está num grupo muito grande creio eu não sei tirando os coordenadores ou se os coordenadores quiserem participar enfim a gente sabe que a agenda é complexa 46 é o número de pessoas limite para visitarem de uma só vez o castelo se passar desse número a gente vai dividir em dois grupos e aí já tem uma outra programação para que aconteça de forma simultânea e ninguém fique sem ter o que fazer na sequência esse grupo que não vai participar da visita no castelo volta para visitar o castelo mas tudo vai partir de lá do castelo da Fiocruz sim lá e aqui a gente vai fazer uma aqui e a gente vai se dirigir para lá dá um grupo só perfeito então porque o Peter está aqui vocês que sabem Cris aqui e lá o que você prefere então está então olha só a gente vai aproveitar que o nosso fotógrafo está aqui então a gente já faz a foto lá em cima do castelo para a gente ganhar tempo está certo então temos cafezinho ali mas eu creio que já está todo mundo bem alimentadinho e a gente tem um brownie que está sendo servido ali também de mimo para cada um de vocês então passem ali na mesa no corredor para retirar o seu brownie na sequência todo mundo para frente do castelo ok a gente agradece o pessoal do youtube que nos acompanhou até agora temos duas pessoas que estiveram conosco eu vou falar aqui só para não perder a chance que é a a a Maria José que é de biologia parasitária do IOC e a Fateme que é do IOC parasitologia gente a todo mundo que ficou com a gente aqui até agora muito obrigada obrigada a vida de saúde obrigada ao pessoal do ICICT que nos acolheu e até o próximo Fiocruz Acolhe um abraço obrigado